Bom dia, gente! Aqui é bom dia, tá? Vou mostrar amanhã que mãe só tá de calcinha sutinha. Gente, começa no vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui. Lavando roupa. E vocês imaginam que hora é da manhã que mãe acorda eu? 5h55, 6h. Pra lavar roupa. E nós trabalha. É, trabalho de todo dia. E a gente vai lavar roupa hoje de manhã. Mas tem pouquinha roupa, gente. Só tem isso aqui, só. Aí eu vou filmar hoje o dia. Deixa eu voltar aqui pra vocês, tá? Então acompanha aí. Aqui, gente. É pra dar a bacia aqui, ó. Tem que pegar. Colocar lá dentro de casa. Que é pra gente usar a bacia. Pra lavar roupa. Gente, a máquina já tá batendo aqui, ó. Aqui eu vou passar. Tá batendo. Agora eu vou varrer a carro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, foi um guia de escala cão. Não, foi um guia de escala cão. É porque se soltar aqui os bichinhos, gente, pô, mata. Então tem que deixar ele preso mesmo. Gente, coloquei um sutiãzinho aqui simples, tá? Porque eu tenho certeza que vai chegar a gente e dizer, ah, foram vocês. Mas eu acabei de acordar. Vou ver se bateu aqui, mas acho que nem bateu ainda. Ah, tá batendo ainda. Agora sim, gente. A gente fala assim, ó. Pega a bacia dos pratos. Coloca aqui no chão. Deixa eu ver se eu acho. Mas o problema é que ele não para no chão quieto. Ah, mãe, cadê? Oxe. Um. Enchei. Como é que eu vou para a piscina amanhã, hein? Ai. Não vai, hein? É bom para o pouquinho. Ai. Normal. Uma dor miserável dessa. É normal mesmo. Eu acho que foi o remédio que eu comei. Porque eu comei, vem valendo. Comei, vem muito. Eu não viajou de vocês. O que vem vem? Ai, deixa isso aqui cheio. Não, mesmo que ele chegasse essa semana, eu não ia tomar remédio, não. Deus me livre, eu tomo mais, não. Se tomar, eu tomo uns 70. Ai, deixa assim, porque é um para lavar, outro para tirar o sabor, outro para deixar o cheque, né? Gente, vocês não imaginam como está difícil limpar o bolo com essa unha. Ele não está nem grande, viu? Olha lá. Nem grande não está. Nem muito grande. Mas está difícil limpar o bolo, viu? Ai, caguei. Eu gosto aí, ó, dizendo. Vai. Bora lá. Parou a máquina, então. Bora lá, né? Deixa eu agar para vocês verem. E aí, ó, vem. E aí, ó, vem. E aí, ó, vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então bora lá, chega lá embaixo Eu mostro a vocês Cadê a princesa de mãe? Cadê a princesa de mãe? É tudinho, é carreira Chega a mãe Oh, meu Deus Não gosta de mãe Cadê a princesinha de mãe? Bora 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 Deixa o menino, deixa Desça Ai, gente, cheguei aqui, tá? E não tô de verde pra gravar o vídeo É, eu tô de verde, hein? É, pelo menos ela tá usando verde, ó Ai, gente, terminei a roupa lá Oxi, Maria, nossa, vocês viram aí, não foi? É dureza, vida de pobre é o cranco Enquanto ela quer de boa, assistindo Ah, minha mãe, não tem obrigação da minha roupa, não Eu não sou escravizadora E eu sou? É, só falta mais ficar mais escurinho um pouquinho de nada Deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, tá, gente? Não, não, não tô mandando, né? Bota a dona lagarta, deixa eu ver Não A filha de dona escudo assiste a gente, ela é fã da gente É Nalva Quem é Nalva? Nalva, filha de dona dele E é? É, ela veio acompanhar a gente, né? O que eu quero fazer com ele? Simplesmente acordar ele com o cara, hein? É, ela veio e ainda limpa Não vaihillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillhillill Não é isso, tem sorte Tô horrível Gente, tô aqui no trabalho Praticamente é isso Linda se tá lá no trabalho dela Veja agora o que ela tá fazendo lá Eu tô aqui no meio da rua Gravando aqui Os povo feitos o tranque Aqui é parceiro, aqui é a feira de parceiros Essa feira é bastante agitada Os corra até mata um, mata os outros Gente, aqui é a feira de parceiro Depois eu filmo, vocês vão lá no banheiro Bom, gente, eu tô filmando aqui Agora eu vou entrar no banheiro Eu tô aqui Garanto que vocês não querem ver eu cagando, né? Eu quero que eu filme Eu cagando que eu vou cagar agora Que é o banheiro de vacina Não vou nem mostrar porque essa condição aqui não tá muito boa Beleza? Eu tenho aqui Pronto, eu acabei de dar uma cagada ali Deixei ali O cara jogava Porque aqui não tem nenhum negócio de descartar não Aqui tem que vir Jogar Porque aqui é situação que a senhora ia recuar Pronto, gente Vocês tão vendo Que eu tô falando com vocês Beleza? Gente, aqui é a feira do peixe Aqui vende todo tipo de peixe, tá? Aqui é a feira do peixe, ó Isso aqui Como vocês tão vendo Esse aqui é o meu dia a dia Ali é a feira, sei que diabo é Hoje é dia de feira Que dia de federal É dia de feira Peixinho Cadê o? O centro aqui é O centro Ali é o banheiro Eu tô indo pro banheiro Tô indo dar uma cagada ali Pô, gente Tô aqui, ó Tô de volta aqui Aí, ó Taxi, moto Como é que você tá achando hoje a feira? Tá movimentada? Vê a entrevista Bola, irmão Não quer ser filmado? É passar direto da rede droga Bom, gente, aí, ó Um abraço aí os amigos taximotos aí Que vem o pão aí Taxi, moto Fazendo moto Aqui é 3 reais a corrida, tá? Mas se a gente tá muito Eles levam pro 2 Se a gente tá mais Leva tudo de graça, né não? É, mas eu é muito Ah, vai mal Pronto, eu vou agora ficar aqui assentado Esperar a rastinha do velhinho Pra passar junto Meu dia a dia é esse Gente, aqui hoje tá rolando aqui na festa Na festa aqui Aqui tá rolando sabe o que, gente? Vou focar aqui Vou conversar aqui com os meninos aqui Que vende folores Esse aqui vem direto de gravatar Pra vender hoje rosas Eu sou direto de gravatar Flor natural, ó Coisa linda aqui, gente Tamanho Faz manho aí Tá dando presente Eu tô fazendo É quanto um desse? Tem de 30, de 20 Tem de todo preço Até de 5 reais tem, gente Tem de 5 Gente, não é só pra mãe Vocês hoje que tiver aí, ó Alguma namorada, pá Hoje amanhã Eu tô aqui dentro do Brasil De passar Pode vir aqui, ó Por Adriano Aqui é assim Gente, o dia tá assim, ó Já cortei cabelo de braça Aqui é os pobres A gente sabe como é que é as coisas de pop Né, gente? Ó A igreja que não é nome da igreja, viu? Batista do Alivramento A minha galera da Batista do Alivramento É a igreja aí que tá fazendo essa caridade Essas pop que é feia que saudia Tão ficando mais bonita Claro Olha eu, ó Rapera minha cabeça Que castigo Tô brincando, gente Aqui tá muito massa aí O trabalho das meninas Voluntária Tudo profissional aqui Ninguém sabe fazer nada E tá assim, gente Aqui já tá ótimo Hoje, no sabadão Dia de feriado aqui Ok A boeta, ó Ficou até mais bonitinha Vem, gente? Dona Doura tá aqui, ó Tá com as mais lindas do mundo Tá, Dona Doura, ó Não adianta Com mais de sentimento Fica a mesma coisa Aquele chocu Tá em fita Aquele chocu Oi Oi Tá passando aí Tá vendo como é que é Gente, vocês tão vendo aí Ela, né Ela é movimentada Enquanto eu aqui, ó Na dica de nada Sentadinha aqui Conversando com vocês Interagindo, tá Enquanto eu fico aqui Tudo bem Agora ela fica lá Passeia Vê cara dos povos A feira Tudo E eu Nada Continuou aqui Depois eu nem filmo direito Porque não tem nem o que filmar Pra vocês Mas bora lá Gente, agora eu vou descer na rua, tá? Minha senhora eu vim buscar Eu vou descer de pé mesmo Da rua Pra gente cobrar alguns verduras Porque a gente vai fazer O sarapatel, gente Pra vocês, tá? Então bora lá De novo Barato na feira Comprou no alho Um real aqui, gente É barato na alho Que graça, tá? Comprar pra fazer sarapatel Cheguei aqui a gente vai Então vai lá A gente tá na feira A gente vai filmar amanhã Que os povos ficam olhando A gente tá na feira Quando for A gente tá curioso do pronto Gente, esse foi o vlog, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, seu like no canal Segue a gente nas redes sociais Já tá tudo aqui no box de informação Bye, bye Tchau, tchau Tchau